Agora vamos mudar de região, vamos a outro pinô. Saúde, Tintin. Um belíssimo pinô no ar da Daupsol, distribuído aqui em Santa Catarina pela Essen Vinhos Distribuidora. E eu justamente pedi aqui ao chefe Marcelo do Bate-Ponto para confeccionar esse prato. O peixe que está na moda, o Mahi Mahi, que é o nosso dourado com arroz e um rico pirãozinho de peixe. Vamos lá, Moacir? Vamos aproveitar, Tintin. Bom apetite. Bom apetite. E o vinho surpreende esse pinô no ar da Daupsol. Um vinho de coloração vermelho cereja com reflexos violáceos e brilhantes. E tem esse aroma franco, persistente, delicado e elegante de frutas vermelhas. Que deram uma belíssima harmonização com um prato simples, mas extremamente saboroso. Ainda mais com esse pirãozinho. Como é que foi para você, Moacir? Nota 10. Maravilha. Aprovado? Aprovado. Isso lembra muito as coisas da nossa cidade, das cidades do litoral de Santa Catarina e do interior também, com as suas tipicidades. Mas, Moacir, como é que você, que é um habitante fervoroso, gosta da cidade, Florianópolis, dos arredores? Essa desatenção toda, esse caos que nós vivemos em Florianópolis, que a gente sente a perda da qualidade de vida, um trânsito sem o menor planejamento, investimentos milionários, bilionários para o dito monumento de Santa Catarina. Como é que você vê hoje, como habitante apaixonado, viver hoje em Florianópolis e o trato que ela recebe? Bom, primeiro eu vejo com muita preocupação. Ainda hoje eu estava revendo fotografias antigas de Florianópolis, o centro da cidade, centro histórico, e aí você vê que aquela proposta feita na década de 60 pelo engenheiro, arquiteto saudoso, já falecido, o arquiteto Luiz Felipe Gamadeza, ele e um grupo do Explan, no sentido de que fosse preservado o centro histórico e a cidade crescesse na direção do Campeche. Se aquilo tivesse sido executado, hoje nós teríamos uma riqueza excepcional para os nossos filhos e para os turistas nacionais e estrangeiros, que o centro de Florianópolis era realmente belíssimo. Se hoje ainda é bonito, imagine naquela época. Então a preocupação, em primeiro lugar, hoje, você coloca bem, que é de modo da maioria da população, primeiro é com a mobilidade, a fotomobilidade. E a primeira constatação também que você faz é que nós não temos especialistas em engenharia de trânsito em Florianópolis. Basta ver que inúmeras ruas da cidade continuam com o mesmo sentido de mão que tinham há 40, 50 anos atrás. Isso não foi revisto, entendeu? Então a necessidade de um estudo realmente por especialistas que possa promover uma melhoria. Resolver o problema, você não vai resolver. Que é carro de marcha para uma cidade com restrições, limitações geográficas de uma ilha. Que não existe o transporte urbano, também não é tratado. Bom, esse é o primeiro problema, porque não houve uma tradição, não se preservou a cultura de utilizar alternativas como transporte coletivo, transporte de massa, seja ele o ônibus, qualificado, com boas linhas, com horário, com velocidade, seja o... pode ser o bonde elétrico, que é uma alternativa que é usada há séculos também, na Europa inteira, na verdade. Isso também serve ao turista, que não precisa colocar o seu carro dentro da ilha. Exatamente, serve a todo mundo. Então não tivemos a opção do transporte coletivo, infelizmente. E em terceiro lugar, também não temos a cultura do transporte marítimo. Quer dizer, a construção do Aterro da Bahia Sul foi fundamental para, por exemplo, para a ponte, a terceira ponte, a segunda ponte, a ponte Colônio Salles, depois da terceira, mas houve um equívoco, uma falha assim, que eu acho lamentável. No momento que se transferiu o acesso da cidade por mar, através do Aterro, com a construção do Aterro, no mesmo instante, os nossos planejadores deveriam ter previsto a construção de equipamentos de frente para o... Não, para o desfrute do lazer, com trapiches, com atracadouros, para o transporte marítimo, sem dúvida nenhuma. Cape Town, uma cidade moderníssima e toda a frente dela é aproveitada justamente para isso. Fernando, me cite uma cidade do mundo, que você conheça, que tenha contato com o mar, que tenha a possibilidade de transporte com o Lagoa, que não ofereça efetivamente, até de Rio, que não ofereça efetivamente uma boa qualidade de transporte marítimo, ou fluvial, ou lacustre. Todos os que eu conheço têm e têm transporte de qualidade, mas também não se previu desde o início as ciclovias. As ciclovias de Flamengo são todas improvisadas, não te oferecem conforto e segurança, sobretudo. Tanto é que muitos ciclistas morreram, ou três ciclistas morreram aí nos últimos meses em Flamengo, porque faltou a cultura e faltou a segurança. Não existe legislação, nem municipal, nem federal, para ciclovias. Então, Fernando, o problema da mobilidade é um problema de sério. O problema da superconcentração em alguns núcleos da cidade, em alguns distritos e bairros da cidade, é o desafio maior que nós temos agora para os novos, os futuros prefeitos. Eu cito o núcleo ali de Córrego Grande, eu cito o núcleo de Itacurubi. Então, por que você está levando hoje uma hora para sair do centro da cidade em determinados horários, para ir para a Lagoa da Conceição, ou para a Barra da Lagoa, ou para aquela região toda do leste da ilha, ou para o Rio Tavares? Por uma razão muito simples, porque a especulação inobiliária dominou... É onde mais se constrói na ilha. Não, e em determinadas zonas, dominou, entendeu? É uma coisa louca. O que acontece na rua que passa nos fundos ali da EPAG, da Secretaria da Agricultura, ali eu contei, no ano passado, 90 edifícios e construção de 10, 12 andares. Entende? Então, o que é que acontece? Não tem sistema viário, entendeu? Não tem sistema viário, não tem sistema de esgoto, entendeu? Então, você pode ter até água e luz, mas não tem o fundamental, que é a mobilidade. E aí, quanto maior a concentração de pessoas, todas com carros, evidentemente, naquela região ali, por exemplo, vai tudo sair na rodovia de Magosaga. Então, o trânsito de Magosaga vai ficar interrompido. Um dia tem um engarrafamento completo e para e todo mundo vai até para casa. Todo dia, das sete às oito e meia, nove horas da manhã, você leva uma hora para sair da região do leste da ilha e até o centro da cidade, por causa dessa área ali que afunila tudo. E, ao contrário, também, na hora de pique, meio-dia, duas horas da tarde e também no final da tarde. Exatamente só esse problema. A mesma questão ali no Correio Grande. O que estão fazendo no Correio Grande é um assassinato, entendeu? Um crime contra qualquer noção básica de desenvolvimento urbano de uma cidade, entendeu? E aí, o que é o seguinte, o é mais grave, todo mundo sai prejudicado, vocês entenderam? Quer dizer, as pessoas que vão comprar vão ser prejudicadas, porque não vão ter como se locomover. Agora, você sabe o que eu acho o maior deboche nisso tudo? É que certas construtoras agora editam uma cartilha, que eu chamo de maquiagem verde, dizendo as coisas mais básicas, mas a ação realmente para a recuperação de efluentes e outros, inexiste. Mas aí também tem um problema. Eu acho que as construtoras, nós temos que registrar também o seguinte, as empresas de Florianópolis, elas constroem prédios bonitos, prédios confortáveis. Tem que ressaltar isso aí. E aí são acusadas dessa falta de mobilidade. Elas têm uma certa responsabilidade, mas a responsabilidade é do poder público. Quem tem que fazer o planejamento da cidade é o poder público, entendeu? Mas sempre estamos pagando para isso. E se alguém nos estiver deixando, alguma empresa ou empresário de algum segmento, tem que ser efetivamente denunciado. E finalmente, Fernando, nós já falamos sobre isso. Eu continuo sonhando com o mínimo de infraestrutura anáutica em Florianópolis. Por quê? Porque você tem o privilégio de, às vezes, dar volta à ilha de Santa Catarina e aí você curte essa maravilha, esse esplendor, cenários deslumbrantes, coisas exuberantes, entendeu? É uma coisa linda, linda, linda. E, lamentavelmente, eu acho que 99% da população de Florianópolis, não vou nem falar dos visitantes catarinenses, de Florianópolis, não teve esse privilégio de dar uma circulada, fazer a volta ao contorno da ilha de Santa Catarina. Então, eu acho que nós precisamos de equipamentos náuticos, está entendendo? Em determinados pontos estratégicos para que possam chegar baleeiras, para que possam chegar lanchas, para que possam iates, veleiros, embarcações. Para que exista apoio também em toda a costa leste de fora. Exatamente, exatamente. E você tendo essa infraestrutura, esse apoio, você vai ter, então, as pessoas tendo a possibilidade, seja de escuna, seja de lancha, seja de veleiro, seja de canoa ou baleeira, de conhecer essa riqueza, que hoje é um privilégio dos que têm lanchas de grande porte. Maravilha. Um abraço. Felicidade, obrigado. Prazer em receber você. Sucesso dobrado mais uma vez, saúde, paz. Mas acompanhe o terceiro bloco comigo. Ok. Porque agora vamos conhecer uma cooperativa que só produz vegetais, legumes, tudo pela biodinâmica, tudo orgânico na Cecília. Fiquem ligados também. Maravilha. Um abraço. Prazer, obrigado. 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 Obrigado.